E aí, galerinha do canal Bepina Lutieria, beleza com vocês? Galera, feliz ano novo e que esse ano possa ser o melhor ano da vida de vocês. Vocês assistiram esse vídeo aqui? Se não assistiu, foi o nosso último vídeo do ano. Então, por favor, peço pra você assistir esse vídeo e também deixar seu like. É um dos nossos últimos vídeos. Eu acho que foi o último vídeo do ano, na verdade. Estou falando com vocês aqui em janeiro de 2024. Mas o projeto dessa guitarra estava trabalhando em dezembro, que eu sempre faço isso, né? Os projetos, as nossas rifas. Eu começo no final de um mês e lanço no começo do mês. Então, se você está assistindo esse vídeo, com certeza essa guitarra já teve um ganhador. E se você foi o meu ganhador, por favor, comente aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou fixar. Galera, todo mês eu faço uma ação, uma rifa. E sempre tem, graças a Deus, pessoas muito felizes ganhando nossas guitarras. Pessoas que não tinham guitarra que ganhou. Pessoas que precisavam de uma guitarra diferenciada. E essa é, em especial, a 024, que é a primeira de 2024. Eu fui mantendo para chegar nesse... Na verdade, assim, a última de 2023 foi em novembro. Aí eu lancei em dezembro uma FEND. Então, eu não fiz nenhuma reforma em dezembro. Aí, coincidentemente, em janeiro, a 024, que é a de 2024, é essa que vocês estão vendo aí, tá? Então, peço para você se inscrever nesse canal, compartilhar, porque esse vídeo vai ser top. Eu até narrei a maioria das partes desse vídeo, porque eu usei essa mesma guitarra para o nosso curso de pintura. Se em 2024 você tem interesse de aprender a pintar a guitarra, as técnicas que eu uso, inclusive, eu vou colocar mais vídeos, quero fazer bastante vídeo lá, o link está também na descrição. Aprenda a fazer pintura de guitarra assim como eu faço. E para você que está assistindo esse vídeo aqui, eu vou liberar um cupom de desconto, tá? Esse cupom de desconto vai ficar válido até quando, Pina? Não sei, mas eu vou colocar um cupom de desconto. Então, eu vou colocar assim, ó. Pina024, que é a guitarra 24, tá? É a 024 dessa guitarra aí. Eu vou colocar o cupom de desconto Pina024. Eu vou dar 10% de desconto para vocês fazerem o curso de pintura. Eu vou deixar esse cupom aberto aí, 6 meses, tá? Quem quiser fazer o nosso curso de pintura em 2024, coloca o cupom Pina024, tá bom? Vai ficar válido 6 meses, tá? Eu vou deixar lá programado 6 meses, tá? Só para quem está assistindo esse vídeo, hein? Assisou até agora? Quer fazer o curso de pintura? Clica no link, tá bom? E se você quer participar das nossas rifas, olha só, o link do grupo do WhatsApp para você entrar lá no grupo do WhatsApp para poder participar. Toda vez que lança rifa, eu lanço lá primeiro, tá bom? Valeu! Galera aí na banca, temos aqui a nossa famosíssima Memphis MG 230. Sim, temos duas aqui no canal. Uma é a Black Glitter Red e a outra é a Black Glitter Purple, que foi a roxa. Eu até já chamei glitter de flake e assim, eu queria até me retratar com vocês a respeito disso. Realmente são parecidos, mas o efeito é um pouco diferente. O glitter é um pouco mais grosso, o flake não, um pouco mais fino e ele consegue ficar um pouco mais baixo depois que você aplica, ele não fica tão saltado. Flake, o granulado dele é um pouco mais intenso, o glitter não. Então eu fico chamando glitter de flake às vezes, me perdoem, tá? Mas o que eu faço é realmente Black Glitter, porque eu uso glitter, não flake, tá bom? Então é isso aí. Quando for pinturas flake, eu vou falar pra vocês, galera, aqui é uma pintura com flake, tá bom? E vamos lá, vamos para as questões. A primeira questão é, vou colocar nessa guitarra, captador da Fleor, ou Fleor, né, braço, tá? Timbre aí de um 59, estilo 59, na verdade é um Hot Reils, tá? Mas o som bem, bem legal. Vamos colocar aqui no meio um Wilson, tá? E na ponte um Epiphone, que mistura, hein? Fleor, Wilson e Epiphone. Esse Epiphone aqui, eu não sei exatamente qual é a série, tá? Porque esse cabildo aqui era pra um projetinho que eu acabei não utilizando, tá? É, vai ficar bem legal, vai ficar bem diferente. Ponte de pivô. Vamos lá. Em que casos eu digo, bote o pivô e não vai ter problemas. Por que eu tô falando isso? Porque o meu cliente que colocou nessa guitarra, ele tá usando a alavanca, tá tranquilo, tá? E creio eu que não vai estourar. Por que, Pina, você acha que nesse caso não estoura? Porque a distância onde o pivô vai ficar até o finalzinho aqui do madeiramento é maior. Guitarras como extrato, que é aquele finalzinho, vocês já viram? Já passaram por aqui várias guitarras que estourou o pivô que eu tive que fazer aquele chapeamento. Neste caso aqui, a chance não é zero, mas é quase zero, tá bom? Então vai ser essa ponte da Wilkson, a WVS50, tá? O link dos captadores eu vou colocar na descrição, tá? Pra vocês. E assim, e vou colocar o link da ponte, tá bom? Vamos pra tarraxa. Essas guitarras, galera, elas são tarraxas dois pra cima e quatro pra baixo. Ou seja, dois de destro e quatro de canhoto. E vamos colocar nela tarraxas da Giker. Tem diferenças, galera, da tarraxas da Giker. Tem tarraxas da Giker que é igualzinha essa aqui, ó. O modelo, tá? Esse aqui que vem, ele não tem esse cortezinho, tá vendo? Esse pescocinho mais magro, ele é integrado. Essa tarraxa é um pouco melhor. A Giker que tem esse mesmo pescocinho assim, ó, igualzinho aqui, só muda que tem uma trava assim em cima, é um pouco mais barato, um pouco mais simples. Então vamos lá. São quatro desse modelo, né? Orelhinha pra baixo, destra. E quatro pra... Duas pra cima e quatro com orelhinha pra cima, canhoto, tá? Inclusive, eu tô até pedindo mais tarraxas aqui, não tá nem na configuração certa. Mas só pra explicar pra vocês. Chamar no nosso WhatsApp, escrever menu e digitar 4, vai aparecer um valor base de pintura. E os outros são acréscimos. Vamos colocar chave e potenciômetros, tá? Chave boleada de cinco posições, tá? Que é a Alfa Coreia. Potenciômetro de 24mm Alfa Coreia. Trouble Bleach, capacitor, que também é a parte, tá? Não tá incluso. Como vocês viram, nas outras guitarras também incluímos. Eu falei lá nos vídeos passados, pra vocês não trocarem, quem tem essas guitarras, não precisaria necessariamente trocar os trastes. Por quê? Porque a maioria delas vem de inox, certo? Sim, com certeza. Porém, essa aqui em especial não está tão boa quanto as outras duas. Por quê? Ó, tá enganchando corda por baixo. Ó. Certo? E tem traste que já tá muito amassado. Mesmo que eu faça, que eu faça aí, né? Mesmo que eu fizer um trabalho bem feito de retífica, tá baixo. Então, vamos também colocar os trastes, tá certo? Tudo que vocês estão vendo aqui, nós vamos arrancar e não vamos utilizar mais. É descarte, porque é simples, né? Então, é isso aí. Beleza, galera? Muito longo minha falácia aqui, mas pra deixar claro pra vocês como funciona. Beleza? Vamos desmontar. Beleza, galera? Galera, como vocês costumam ouvir, eu trabalhei dois dias nesse corpo. Fazendo lixamento e selagem pra nova pintura. Por isso que vocês estão vendo aí, eu já estou aplicando o prata. Essa técnica eu ensino no nosso curso de pintura. Inclusive, eu usei esse vídeo como base, tá? Essa aula já está disponível no nosso curso de pintura. Na verdade, o efeito que eu vou trabalhar aí, galera, é como se fosse um candy, tá? Eu apliquei um prata e depois eu vim com uma cor translusta. Porém, antes disso, eu estou aplicando um efeito, que é o glitter, tá? Estou fazendo a aplicação do glitter, como vocês estão vendo aí, tá? E depois eu vou aplicar verniz também. E assim, quando terminar, 24 horas depois, a gente faz um novo lixamento. E vamos vir com o verde translusto, neste caso, desse vídeo. E como eu falei pra vocês, 24 horas depois, a gente está aí observando o resultado que ficou. O prata e o glitter, né? Ele vai ser o efeito. E vamos também trabalhar com a tampa traseira com a cor. Vai ser a primeira vez que vai ter guitarras aqui com tampa pintada. E eu ensinei isso também lá no nosso curso de pintura, tá? Inclusive, já falei, eu utilizei essa pintura como aula. Então, eu vou fazer aí agora um lixamento, como vocês vão observar no próximo take. Um lixamento e depois eu vim com um verde translusto. Vai ficar um efeito estilo candy. Mas vocês vão ver o resultado que vai ficar show de bola. Então, eu vou fazer aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, tá aí o resultado, galera. O nosso verde wind, né? Eu chamei de verde wind porque é muito parecido com aquele Corsa Wind que foi lançado em 97, 98, né? O bacana é que ficou com esse glitter no meio, na parte do meio, né? Então, o efeito do glitter ficou muito show de bola. Então, se você já está curtindo, por favor, não deixe de se inscrever no canal e também deixar o like. Por favor, vai nos ajudar pra caramba. E vamos remover os trastes e passar o taco de raiar 14, porque vamos colocar trastes médio junto. É os trastes da GSK 5710. Pelo fato de ter um raio um pouco menos curvado, vai dar um conforto bem bacana. E também vou fazer uma surpresinha pra vocês. Esse redstock, esse redstock não vai ficar como é original. Não é feio. Porém, eu quis dar uma remodelada meio inspirado na Sun. Ficou show de bola. Pelo menos eu curti. Daqui a pouco vocês vão ver aí. E aí Ficou show de bola. Ficou show de bola. Galera, resumindo pra vocês aí, todo o serviço que foi executado. A gente fez um lixamento do braço, uma remodelagem no redstock. O redstock era padrão da Memphis Tajima. E aí eu fiz essa curvaturazinha parecida com a Sun. Foi meio que inspirado da Sun. Não sei se vocês curtiram aí. Se curtiu, já comento aí, tá? Aplicamos verniz selagem e colocamos o decal. E aí agora vocês estão vendo que eu apliquei verniz pra selar esse decal. Essa é a nossa 024, como vocês estão vendo aí. O madeamento da guitarra ficou até mais... Apareceu até mais os veios. Ficou show de bola. Curtiu aí? E não esqueça, deixe o seu like. É muito importante. Galera, se liga só. Depois de alguns dias, guitarra já seca. Efeito de casca de laranja. Padrão, né? Estão vendo esse granuladozinho aqui, vai sair tudo. Ficar bem lisinho. Beleza? Agora, bora? Ficar bem lisinho. Ficar bem lisinho. Ficar bem lisinho. Galera, vocês acompanharam todo o polimento? Agora podemos fazer nossa blindagem mágica. Bora? Ficar bem lisinho. Então tá aí, galera. Se liga só. Fita de alumínio premium. Porque é a melhor. Tem fitas mais simples. Essa aqui é alumínio puro. Não tem nada de papel por baixo. Como algumas fitas mais baratas são. Então, por isso que é premium. Então, todas as cavidades, galera, estão interligadas, tá? Todas. Colocar o multímetro aqui vai estar tudo ok. Bora montar? Agora. 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 Tchau. 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 Galera. E se você curtiu esse vídeo, peço pra você, por favor, janeiro 2024, comece o ano bem a se inscrever nesse canal. Talvez você clicou pelo assunto, né? Colocou lá Memphis MG230. Tem uns três aqui no canal. Essa aqui ficou diferente de todas as duas. Na verdade, todo projeto é diferenciado. Então, eu agradeço demais você que é novo seguidor. Você que clicou agora sem querer. Por favor, inscreva-se nesse canal. Gente, é o primeiro vídeo do ano e eu quero agradecer todos vocês que estão desde 2016 até agora. Então, ó. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. São oito anos de YouTube. Poderíamos estar até muito mais além do que somos inscritos, mas o nosso assunto é muito privado. Então, eu sei que é um pouquinho diferente. Não tem um problema. Eu quero que tenha pessoas boas aqui. O importante é isso. Não quero ter uma quantidade gigantesca de gente, às vezes, muito hater. Eu quero muita gente bacana que gosta de trabalhos como esse aí. Se você quer fazer serviço como esse, chame no nosso WhatsApp. Escreva o primeiro menu e digite 4 se for um serviço assim. Ó, vou colocar o link dos captadores pra vocês. Da ponte, da tarraxa. A elétrica é por nossa conta. No sentido de potência e homem de chave, a gente escolhe pra você ir à parte. Tem acréscimo. Mas, blindagem, elétrica e regulagem está incluso no pacote 4, que é o pacote máximo. 2024 seja um ano maravilhoso pra mim e pra você. Eu profetizo muitas bênçãos na sua vida. E eu tenho certeza que você vai conquistar muito. E você vai falar pra mim um dia. Pina, bem que você falou dia 1º de janeiro. 1º de janeiro não, porque eu não sei quando vai ser esse vídeo. Mas vai ser em janeiro, tá? Mas você disse, Pina, pra mim que em janeiro eu iria vencer na vida e estou vencendo. Então, eu profetizo na sua vida e na minha vida também. Beleza, galera? Tamo junto. E valeu. Tchau. Amém. 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 Amém.